Pessoal, nós estamos indo agora encontrar a nossa presidenta Dilma no Palácio do Planalto depois dessa decisão do vice-presidente Valdir Maranhão que anulou a sessão da Câmara dos Deputados. É uma vitória muito grande. Isso muda totalmente a conjuntura. Na realidade, a Câmara vai ter que fazer a votação novamente e dessa vez incluindo o vice-presidente Temer. Nós vamos lutar e vamos resistir, continuar resistindo aqui no Senado. E olha aí, gente, se prevalecer a justiça, nós vamos ganhar esse processo porque cada dia fica mais claro no Brasil e no mundo que o que está acontecendo é um impeachment. É o golpe, eleições indiretas nunca mais em nosso Brasil. Vamos dizer não aos golpistas. Agora o Paulo Rocha, por exemplo, é fundamental que os nossos movimentos sociais organizados que foram para a rua, esse é produto também desta pressão e desta mobilização. Portanto, continuemos na rua. Não vai ter golpe! Não vai ter luta! Não vai ter golpe! Não vai ter luta! Não! Isso vai ter luta!